Uma semana especial na Sessão da Tarde, só com filmes que você gosta. Amanhã, a clássica história da bela adormecida. Contada de um outro jeito. Malévola. Terça, uma divertida disputa. É pai versus padrasto. Tem alguém aqui que eu espero que vocês aprendam a amar. Um cachorrinho! Pai em dose dupla. Quarta, a salvação do mundo está nas mãos do Agente 86. Bem, seja o que Deus quiser. Quinta, eles vão descobrir como é ter um bebê na prática. Estamos grávidos. O que esperar quando você está esperando? E sexta, ela dedicou a sua vida aos mais necessitados. Essas pessoas não podem ficar aqui. Elas não têm pra onde ir. Irmã Dulce, uma semana especial na Sessão da Tarde.